Batalha do sou o que vocês querem ver? Saque! Esta é a onda cultural, a batalha do tio é o que vocês querem ver? Saque! Cê virou nessa porra? A onda cultural, batalha do tio é o que vocês querem ver? Saque! Este é a onda cultural, a porra batalha do cão é o que vocês querem ver? Saque! Melotache vai chegar e mandando pra minha Pode comemorar porque hoje vai ter sangue de galinha Se liga no meu papo, quebrando sua meta Meló tá no traje, já te lançou um paraquedas Que amada é o peito, eu tenho conceito O nome do Meló é Lucas Walter, porra é nome de prefeito Tá ligado mano, então se ajoelho Teu nome é de prefeito, tu é mentiroso igual a ele Não acredito no teu papo, papo de melhoria Meu papo é diferente, é rua, é visão de trinta Debra a visão, atividade na pista Eu acho cegano de marona fazendo a rima Tá ligado, meu mano, se liga na disciplina Tua barba não cresce igual teu conhecimento na rima Tá ligado no papo, meu mano, tipo coach strike Te mato agora que meu papo banha da Nike Não adianta mano, eu tô tenta bater de frente Meu bravo de ano, eu tô mais bravo que o freefit 7 Pergulho é doido agora, eu vou te passar o serão Essa porra que ela tá bocavosa ou é um tiro de pentebol? Aê, bem geral assim ó Quando a gente virar ó Aê, assim ó, vem Chefe é o mais feio de São Gonçalo Chefe é o mais feio de São Gonçalo O mais feio de São Gonçalo até agosto O Orochi chegou, então ele roubou um posto Aê, meu mano, a gente começa Tá ligado no freestyle agora, minha rima não cessa Não é Lucas Valter, é Nicolás Valter Eu sou Sucinto, teu nome é Flávio Castro Porque é arrancar o teu pinto Aê, meu mano, porra fica com o meu irmão A cara se coloca, tá de baixo por isso Meu mano, eu tô na patagona Então vem comigo, meu mano, que eu chego agora Acabando contigo, a cara se buro que passa tu sabe Tu é o meu inimigo Se liga, meu mano, que eu chego agora Agora que eu sou infeliz Minha barba é grande, menor que teu nariz Então, fica tranquilo, pode ir pá Quer matar a plateia, só começa a respirar Faz o bagulho do meu maro, então não opine Tu não vai ganhar de mim, nem chamando Azevedo, me maquine Tranquilo, então pode clá Mistale bem do lado, vim para revidar Sinceramente, mano, eu subo no palanque Tu ganhou nacional, hoje eu ganho a batara do tanque O bagulho é doido Ó, ó, ó Aê, vem geral aí, ó Assim, ó, vem Ó, 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 ó Aê Ó, ó, vem geral aí, assim, ó Vem o cano, comeu o cu de um pigmeu E foi nesse momento que a minha senhor acha seu Meu mano, sinceramente não dá A cada segundo que passa, tá pontificado para revidar Você até que tenta, meu mano, só que a rima agora embasa E hoje eu vou te derrotar dentro dessa casa Sinceramente, mano, pode pá Eu vou chegando agora e eu não vou desanimar Eu faço freestyle que é cabuloso Já ganhei do teu maior rival Vai perder pra mim, vai fazer o que? Vai me chamar de invejoso Aê, meu mano, sinceramente um caminho só Nunca vou te invejar porque consigo sozinho melhor Aê, meu mano, sinceramente agora o incomum Coruja no pescoço, mano, é coruja BCU Pra mim tu é uma sequela, tu é uma sequela Se a vida me fecha uma porta, eu abro uma janela Aê, meu mano, tá ligado, sem apelo Tu é igual o Homer Simpson Tem uma carne batendo prato dentro do teu cerebelo Então eu vim até tudo agora, meu mano, já era Na moral, tu vive numa cúpula No que tu vive se chama bolha social Meu nome não é Lucas, meu nome é Lucas Ela remanda sem preconceito Pode disser até José, te espilache de qualquer jeito Essa é a parada, se liga na disciplina Tô aqui só de marola, cortina junto com a mina Tá ligado, meu papo? Minha mãe, se liga só Tu veio aqui, saiu de São Paulo, vem só bafando, loró Essa é a parada, eu sou feio Se liga, me enbalo O Benetim virou viadinho, depois disso tu saiu de São Paulo Quer tirar a marola, meu mano? Tá ligado com a pena de cem Me chamando de feio, vem por mim, ainda não comeu ninguém Tá ligado no papo, vem assim improvisado Porra, ganhei o tempo, dá o memo Aprendizado Esse cara, sou meu meu parceiro Que tá falando aqui, é com o brabo dos freestyleiro Tá lambendo a língua, caralho, viadinho Tá de rola no feijão, daqui a daí se imaginei Que o menor é esse, tira ele daqui Meu mano, tá ligado, esse é praquete, é função de MC O bagulho é doido, se liga, canalha É sono, pô, caralho, isso que dá Não tá quente na latalha Pega Jesus, meu papo, mano Menor, Menor, como é que tu quer vir? Porra, doidão de pó Essa é a disciplina E eu chego no improvisado Pô, Lucas lá, tu veio de São Paulo e vai voltar pra casa do caralho Ele não é de São Paulo, não, pô Ele é do Rio Grande do Sul Lembrando que o Nicolas vai também do Rio Grande do Sul Mas vamos ver o caso São Paulo, não tá lá, não vai amassar Parulho, o que que acha que o campeão de hoje foi MC, Nicolás? Parulho, o que acha que o campeão foi do Estrela hoje? Porox? Nicolás? Nicolás? Porox? 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 Vencerou! 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 Um voto, Nicolás Três votos, terceiro round Prepare o beat que vai ser foda Bem aqui, Lady Gente Bota o beat no terceiro round Relaxa, hein, mano Relaxa Relaxa, relaxa aí, batalha com eles Não pode não, mas eu também sei que eu não vim aqui Solta o DJ Solta o DJ, porra Ah, ah, é, melhorou, melhorou Terceiro round, não tem mais round de depo desse aqui Finalista, ó Mas isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Solta o futuro, porra Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Solta o DJ Pronto, meu mano, então acho que tá Não sei como é que tu é brabo, mas agora eu vou te explicar o fundamento Babulha do do tu tá sendo assado Baixa a bola e pesa fofo pra você ser respeitado Yo, eu assumo o compromisso Quero ser respeitado, eu tô trabalhando pra isso Mandou trocar o beat na hora do chão Orochi, logo tu, com medo de errar o frão Tá ligado, meu mano, não improvisado Não tem medo de errar o frão Você que rima desesperado Pelo mano, freestyle, branco igual a cola Consulte o médico farmacêutico, leia bola Sinceramente, agora eu mando no improvisado Em casos de meras gigantes, o médico deveria ser consultado É, o médico é consultado, eu tô demais Se tu ver a sombra só na rima, então chuta satanás Essa é a parada, convoco as coisas ruins Tá dando fuga a fuga Aí, não entendi nada, eu cumpro meu papel Se style de verdade, eu vim para ser cruel Falou de satanás, meu mano é no papel O satanás te olhou e falou Deus, deixa eu entrar no céu Tá ligado, porra mano, tu quer dar papo, tá amarrado Essa é a parada, tô fechado com Jesus Fuzilada nos teus fornos, hoje tu vai preso na cruz Ah, ele tá fechado com Jesus Tranquil no freestyle que conduz É tipo 11 mandamentos Aquilo equivale Se não sabes fazer rima, não tentarás fazer freestyle Se na favela estiver de rolo, não virás a São Gonçalo Bagulho é doido, eu não gostei de sentar no poste Debochados pra caralho, não conhece a Missouros Ah, quer falar de Missouros Eu acabo contigo e afirma faço deboche Eu vim pra São Gonçalo, na rima que chama E ainda por cima falo, foda-se tu e a tua fama Foda-se a fama, foda-se a fama, mano Faça de verdade, bagulho é muito sério Hoje tu tá atrás dos baixos, vivo disso aqui Realidade do seu tom esculacho Realidade, tô improvisando A realidade é que eu tô te espancando Sinceramente, chega a situação, sigo na fé O nariz do Missouros bate no peito do pé Só pra levar o campeão desse terceiro round Vem pra junto de palma Põe fora desse terceiro round mesmo Por olho quem vai soar em dublista e do MC Nicholas Ooooooooh Por olho quem te envolveu pro MC Horoche Ooooooooh Pra confirmar, MC Horoche Ooooooooh MC Nicholas Ooooooooh O Nicholas vem do Rio Grande do Sul, não sabe como funciona Como que é campeão da Batalha do Tank O 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 Obrigado.